Se talvez alguém por maldade nosso amor quiser arruinar Invejando a felicidade, a tranquilidade, a paz do meu lar Não tem culpa quem, por ventura, por inveja se deixa levar O culpado é o amor, a ternura, o carinho, o afeto que eu vivo a te dar O meu viver se resume em sempre, sempre te amar Em nome do amor que nos une, o melhor é não acreditar Não tem culpa quem, por ventura, por despeito se deixa levar O culpado é o amor, a ternura, o carinho, o afeto que eu vivo a te dar O culpado é o amor, a ternura, o carinho, o afeto que eu vivo a te dar O meu viver se resume em sempre, sempre te amar Em nome do amor que nos une, o melhor é não acreditar Não tem culpa quem, por ventura, por inveja se deixa levar O culpado é o amor, a ternura, o carinho, o afeto que eu vivo a te dar O culpado é o amor, a ternura, o carinho, o afeto que eu vivo a te dar